Exatamente. Então as prioridades vão ser redefinidas. E tem uma terceira tendência que incide sobre isso, que diz muito respeito à minha área profissional, que é desenvolvimento regional, é que nós vamos ter também, como a gente tem o dinamismo econômico concentrado no Rio Grande do Sul, no eixo região metropolitana-serra e áreas adjacentes, nós temos uma migração importante dos jovens do interior para esta região. Então nós vamos ter áreas do interior em que o percentual de idosos na população vai ser maior ainda do que na média do Estado. Então são o perfil da população do Estado, o perfil das necessidades. Então este centro que está sendo criado é o primeiro passo em uma longa trajetória de mudança de prioridades e de atendimento de novas necessidades que vêm por aí. Secretária, você vai falar uma coisa muito importante, inclusive já entrevistamos aqui o delegado da Delegacia do Idoso, que hoje há muita violação nos direitos do idoso. Como é que vai funcionar nesse sentido, em nível de informação, em nível de orientação para as pessoas que forem buscar o atendimento? Olha, o centro não vai retirar nenhuma atribuição já posta, inclusive em lei, como na Delegacia do Idoso, mas ele vai complementar e vai orientar para tal, inclusive no interior, porque quem mora no interior não tem Delegacia do Idoso. Então para onde que essa pessoa se reporta? Nós teremos um banco de dados onde por telefone, inclusive, as pessoas poderão ser orientadas, dizendo, olha, você tem que procurar tal lugar, fazer tal encaminhamento, buscar tal atendimento para que esta violação seja rompida e também nós vamos estar comunicando aos órgãos da região ou do município essa demanda que chegará para nós também por telefone ou por e-mail, enfim. Então, dessa forma, nós vamos estar trabalhando. Será um centro de acolhimento, mas ele não fará o atendimento pertencente aos demais órgãos. E necessariamente não o acolhimento somente físico, pode ser a orientação por telefone, internet. Sim, por telefone, exatamente. Para que a gente possa caminhar, quem sabe, né, um passo a seguir, ter um DISC, denúncia, alguma coisa nesse sentido, como tem o DISC-100 nacional para violação de direito das crianças e dos adolescentes. Então, isso é um projeto também de futuro para nós estarmos encaminhando. Então, neste momento, nós estamos criando as condições para que se tenha, né, toda essa rede de atendimento no Estado do Rio Grande do Sul, a disposição via internet, via telefone, para essa orientação que será dada. E o professor falou muito bem na questão das necessidades de políticas públicas, né, e quando se fala em direitos, a senhora falou da educação, mas, né, tem a questão da saúde e da própria, e da própria, que o idoso hoje está atuante, né, da economia, porque ele é um ser que participa, consome e faz... O conceito de idoso vai mudar, né, quer dizer, hoje eu, que tenho 66 anos, sou idoso. Sei lá, se lá em 2050, 66 anos, vai ser idoso, né. Eu acho que até para preservar a viabilidade dos sistemas previdenciários, se eu estivesse lá em 2050, eu estaria trabalhando ainda, provavelmente. Então, nós temos muitas mudanças. Esse cenário que eu estou... Uma outra coisa é o seguinte, o idoso, depois de uma certa idade, ele acaba se tornando dependente. Quem vai cuidar é do idoso. Hoje em dia, as famílias, não tem mais gente sobrando para ficar em casa o tempo todo para cuidar, nem de criança, imagine de idoso. Exatamente. Marido, mulher, trabalham. Então, quem não tiver dinheiro para pagar uma clínica geriátrica, quem vai atendê-lo? Esse é o papel do Estado. Então, nós temos um cenário... E são esses os debates que tem, dentro do Conselhão, tem que ter... Isso apareceu no debate, apareceu no debate, seguramente. E não só no Conselhão. É importante dizer que o sistema de participação do Estado do Rio Grande do Sul, ele possibilita debate e implementação de políticas. Quero só citar um exemplo na questão da participação cidadã, onde as pessoas vão nos coredes, enfim, e votam pedindo política pública. Nós temos, por exemplo, sobre nossa responsabilidade, uma das maiores demandas do orçamento do ano passado, já constatado, e para o próximo período agora estaremos entregando, uma das maiores demandas é a construção de centros de referência para os idosos, ou centro-dias de atendimento para os idosos nos municípios. Eu estive há 15 dias atrás na cidade de Mampituba, é uma pequena cidade no nosso litoral, onde ali foi demandado já no ano retrasado, né, a construção de um centro de referência. E nós, o governo do Estado, né, através do sistema de participação popular, colocou recurso para a construção desse centro. Por quê? Porque ali os idosos da região, eles têm rotineiramente a questão dos encontros para os, normalmente para os bailes, né, para os seus encontros mais de lazer, e a política pública ser implementada não é só a questão do lazer. Tem uma série de questões que se pode trabalhar num centro de referência, né, oficinas na questão da saúde, especialmente da mulher idosa, que é um outro aspecto também que precisa ser abordado. E, com isso, a Prefeitura pode desenvolver uma série de cursos, formações, informações das mais diversas áreas para esse grupo de idoso que só se reunia para os bailinhos, digamos assim, né. Então, é muito interessante que esse tema, ele vem sobre diversas discussões, mas já o serviço público, né, as prefeituras, o governo do Estado, se preocupando. Bom, tá bem, mas o que mais nós temos que fazer, né? Qual é a política pública que nós temos que implementar para dar conta, por exemplo, desse idoso que fica sozinho em casa, abandonado. Você precisa ter um centro de referência onde ele possa ali estar durante o dia, possa, inclusive, né, dependendo... E conversar com outras pessoas, como é, né? Conversar, dialogar, ter o lazer, ter outras questões importantes. Uma delas, por exemplo, essa questão do telecentro é fundamental. Hoje, todo mundo quer estar na rede social, né? E o idoso, ele está tendo essa possibilidade. Quando você oferta um espaço como esse, onde se poderá criar a possibilidade de ter cursos para que eles aprendam, né, a entrar no computador, para que eles não tenham medo dessa ferramenta tão importante e possam descobrir, e possam estar acessando, possam ter uma página, né, um perfil no Facebook, enfim, ali começa também a socialização e uma ressocialização extremamente necessária para os nossos idosos. Vou pedir licença a vocês um pouco, claro. É hora da gente curtir um pouco, aproveitar um pouco, conhecer melhor a programação da TVE, o nosso intervalo cultural. Mas ele é bem rápido e a gente já volta. Música 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 Tchau, tchau.